Olá, bem-vindo aqui ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César, estamos aqui na nossa campanha de oração. Tenho certeza que você estava aguardando esse momento, né? Todo dia a partir das sete horas da manhã nós temos um encontro na presença de Deus, não importa o momento que você está assistindo ou ouvindo este vídeo, se é de manhã, de tarde, de noite, o importante é que você tirou um tempo da sua vida para estar na presença do Eterno. Pode deixar aí o seu pedido de oração, dizer de onde você é, quero orar por você, orar por tua vida. Testemunhe também se você tem sido abençoado como eu, tem sido abençoado por essa oração, pelo momento que você tem tirado para estar na presença de Deus. Tenho certeza que quando nós falamos, quando nós decretamos isso, quando nós explicamos, quando nós tornamos público isso, né? A fé das outras pessoas aumentam porque elas também começam a ver as maravilhas de Deus. Vamos orar? Bom, hoje eu quero meditar em Jeremias capítulo de número 17, versículo 14. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Essa foi a oração de Jeremias diante da sua angústia, da sua tristeza, da sua aprovação. A confiança de que Deus será capaz de curar. Hoje nem todos creem mais na palavra de Deus e nem todos acreditam mais em cura divina, sabe? Mas eu continuo crendo nessa palavra que é viva, é poderosa e é eficaz. E que hoje pode ser também o dia da sua cura. Não quero que você tenha uma fé inocente, não quero que você tenha uma fé infantil, no sentido de achar que você será curado porque nós estamos orando, porque você merece, ou porque a Bíblia diz assim. A chave da oração, o segredo da oração é uma oração de fé, uma oração de confiança, onde você coloca diante de Deus a sua necessidade e crê que se Deus quiser, Ele pode fazer. É uma fé que vai além das circunstâncias, além da cura material, além das bênçãos que nós podemos pedir e receber. Uma fé que vai além dessas coisas materiais nos transporta para uma dimensão espiritual na qual nós podemos suportar mesmo a despeito das lutas e provas ou das enfermidades e passar pelas dificuldades e ainda assim estarmos de pé na presença do Altíssimo. No entanto, eu creio que Deus possa curar também. E é essa a nossa oração de hoje. Vamos orar por cura divina. Então chegou o momento da gente levantar o nosso clamor, levantar a nossa voz aos céus e pedir ao Senhor que responda a nossa oração. Responda a Tua oração. Então, pare agora o que você está fazendo e venha orar conosco, porque o nosso Deus ainda faz milagres. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença gloriosa estamos agora, Senhor, crendo no sobrenatural. E nesta manhã, ou tarde, ou noite, que as pessoas estão nos acompanhando, nós queremos, ó Pai, acreditar e acreditamos nisso, que Tu estás conosco, porque podemos sentir a Tua presença nessa oração sobrenatural, onde, Senhor Deus, ó Pai, os céus e a terra se fundem, ó Deus, em um só elemento, onde a Tua graça se manifesta de forma tremenda, onde, Senhor, podemos sentir, Senhor Deus, ó Pai, o nosso coração arder na Tua presença, Senhor, de maneiras em que a cura, Senhor Deus, pode ser feita hoje, agora, pode se materializar. Meu Deus, nós não sabemos o que eles estão passando, não sabemos quais são as enfermidades, não sei quais são, Senhor Deus, ó Pai, as dores que eles estão sentindo, Pai querido, mas eu sei que Tu és poderoso para curar. A Tua palavra diz, Senhor, que porão as mãos sobre os que enfermos os curarão. A Tua palavra diz, ó Deus, que se nós pedirmos confeto, nos ouvirá. A Tua palavra diz, Senhor, que nada é impossível para Ti. Senhor, é nesse sentido, Senhor, que nós estamos orando nesse momento, levantando, Senhor, a nossa voz, o nosso clamor a Ti, porque nós entendemos e confiamos, ó Pai, na ciência, confiamos nos médicos, fizemos a nossa parte, mas agora, Senhor, cremos no sobrenatural. Meu Deus, cremos no sobrenatural, Senhor, que o Teu sobrenatural invada essa casa, invada esse hospital, invada, Senhor, essa enfermaria, invada, Senhor, esse quarto, Senhor, que o Teu sobrenatural, que o Teu Espírito de cura, Senhor, Senhor, o Teu Espírito que cura, o Teu Espírito que conhece por dentro e por fora, o Teu Espírito que sonda os corações, Senhor, possa trazer alívio, possa trazer paz, possa trazer a cura da alma, do corpo, possa trazer a cura da mente, possa trazer a cura, Senhor, dos ossos, possa trazer a cura, Senhor, porque não existe enfermidade que Tu não possa curar. Senhor, Tu cura câncer, Senhor, Tu cura AIDS, Senhor, Tu cura Covid, Senhor, Tu cura varíola, não existe nada, Senhor, que Tu não possa curar e nós cremos ainda no sobrenatural. E é nesse sentido que nós estamos agora humildemente aos Teus pés, Senhor, clamando por um milagre. Meu Deus, nós já vimos tantos milagres, nós vivemos milagres, nós cremos no milagre, nós só estamos de pé por causa do milagre. Nós sabemos que este dia também é fruto de um milagre. Deus, escuta a nossa oração, escuta, Senhor, o nosso clamor, escuta, Senhor, o nosso pedido, não porque nós mereçamos, Senhor, mas pela Tua infinita misericórdia. E cumpra, Senhor, a Tua palavra na nossa vida. Como disse Jeremias, sara-me, Senhor, e sararei, salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Estas bênçãos, Senhor, nós Te pedimos e já acreditamos na cura no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Olá, obrigado por ter orado comigo todos os dias, eu e você estamos numa campanha de oração aqui no canal Boa Semente. Eu espero que você esteja bem, é o momento que você estiver vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, na hora que você puder tirar um tempinho, estar orando com a gente vai ser muito importante. Tenho certeza que a sua vida será muitíssimo abençoada. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e compartilhe essa oração com mais outras pessoas, para que juntos possamos orar pelo nosso país, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida espiritual. Espero vocês amanhã na nossa campanha de oração do canal Boa Semente. A paz do Senhor. Boa Semente. Boa Semente. Boa Semente. Boa Semente. Boa Semente. Boa Semente. Obrigado.